É assim que funciona. As pessoas olham para o seu líder e têm vontade de ser igual, desejam ser igual ao seu líder, não por causa da sua conta bancária, por causa da sua fazenda, seus carros, suas casas, mas por causa da sua intimidade com Deus. Parece que é aí uma inversão de valores hoje na igreja. Então o líder é um exemplo para a igreja. Todos vão olhar para ele e ver que exemplo, que pessoa, maneira de vestir, de falar, de agir, é diferente dos outros. Então vão desejar ser como ele. Os verdadeiros crentes, é claro. Tópico 3, o cuidado que o ministro deve ter com o aprendizado. Persiste em lei, exortar e ensinar até que eu vá. O ministro do evangelho precisa estar constantemente estudando e aprendendo para que ele possa exortar e ensinar a igreja. Infelizmente há pastores que nunca leram a Bíblia toda. Além da Bíblia, é preciso ler outros livros que vão edificar o pastor e contribuir para a edificação da igreja. É importante também ressaltar que neste versículo, o vocábulo ensinar, tem o sentido de instruir doutrinariamente. Na verdade, todavia, para ensinar, o líder precisa gostar de aprender. Então persiste aí, em lei, em exortar, ensinar. Olha só, precisa de ouvir o quê? Um preparo. É preciso estudar a palavra de Deus. É preciso orar muito. Porque a revelação do Espírito Santo é dada àquilo que vai buscar. Então é preciso o quê? Dedicação. Esforço. Então você vai estudar muito a Bíblia. Se você puder estudar livros, é importante. Estude os livros. Por quê? Às vezes, uma coisa que você vai demorar aí dez anos para aprender, você lê um livro e você vai descobrir Ah, esse irmão aqui já recebeu a revelação disso, que eu estava muito querendo aprender sobre isso aqui. E o outro já recebeu. E ele escreveu num livro essa revelação. Então, quanto mais livros você puder ler, bom, o mais importante é a Bíblia. Compare sempre os que você está lendo no livro com a Bíblia. Então pegue só o que combina com a Bíblia, que a Bíblia concorda com isso. Então, você vai crescer muito, vai aprender muito. Aí você fala, ah, mas é tão difícil. Ah, hoje está tão difícil, os livros são caríssimos. Então, você procura pela internet. Tem tanto livro aí de graça pela internet. Você vai adquirir aí, ler. Você não pode vender, não pode prestar em nada. Mas você lê, pode. Tem muito livro aí pela internet. Você leia. Muita coisa interessante, muita coisa importante. Procure ler. Se você não tem condição financeira, procure. Tem aí de graça. E se você tem condição, adquira. Só o dinheiro que você gasta com Coca-Cola, que te prejudica, que faz mal para você. Imagine se você gastar esse dinheiro aí com livros, que aproveita muita coisa na sua vida e na sua família. Então, adquira. Então, adquira. Adquira livros que ensinem sobre a palavra de Deus. Infelizmente, nós temos chegado à conclusão, temos visto, assim, na prática, nós temos feito pesquisa e visto. Quão triste é a falta de leitura bíblica hoje. Professores, muitos professores, mas é muitos. Eu estou quase para dizer a maioria dos professores. Nunca nem leram a Bíblia toda uma vez. Isso é o quê, gente? Isso é uma hipocrisia. Uma pessoa ensinar a Bíblia que nunca leu. Isso é uma vergonha mesmo, vergonha. Isso não existe. Pastores, líderes, que nunca leram a Bíblia toda. Isso é inacreditável. Já pensou? Você chegar no céu e Jesus perguntar, você leu a carta que eu escrevi para você? E você nem sabia que você tinha escrito a carta para mim. E ele vai dizer, mas aquela carta, aquela Bíblia que você andava com ela, é a minha carta que eu escrevi para você. E você vai dizer, eu tinha tempo para o futebol, para a novela, para conversar o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook. Tinha tempo para tudo. Mas para ler a sua carta eu não tive tempo. É um absurdo isso. Mas dá tempo de corrigir? Dá tempo. Comece hoje. Tome aí quatro comprimidos ao dia. Leia o capítulo da Bíblia de manhã cedo, na hora que levantar. Leia um na hora do almoço. Leia um na hora da janta. Leia um na hora de dormir. Pronto. Daqui um ano, você já leu a Bíblia toda e sobrou algumas coisas ainda. Então comece hoje. Olha aí o endereço que nós colocamos aí, para você colocar para receber o e-mail. www.leiturabíblica.com.br Entre lá, se cadastre, receba o e-mail, leia. Com um ano você já leu a Bíblia toda. Então se esforça. É preciso haver esforço para ler essa Bíblia toda. Para você conhecer pelo menos o básico na Palavra de Deus. Não existe como você ensinar sem aprender. É preciso estar sempre aprendendo. Por isso que nós estamos sempre nos oferecendo. Irmãos, nos convide. Queremos estar aí. Vamos na sua igreja. Vamos fazer um curso aí com os professores, com os líderes. Com aqueles que querem aprender alguma coisa, crescer. Vamos, vamos fazer. Você investe em tanta coisa, em tanta bobagem. E não investe num curso aí, num aprimoramento dos professores, dos líderes, do povo em geral. O que é alguma coisa, aprender alguma coisa da Bíblia. Além disso, nós vamos ministrar, a partir do Espírito Santo, muitas curas. Jesus tem curado em cada seminário aí, de 20 a 30 até 50 pessoas em cada seminário desse. A palestra que nós fazemos aí, para a família, ou para a escola bíblica dominical, missões, culto de jovens, culto de sigo de oração. Então, Jesus tem feito maravilhas. Muitos batismos, muita libertação, muitas curas, salvação de almas. Então, nos convide. E nós estaremos aí para ajudar. Nós estamos aqui para ajudar você mesmo. Vamos ver a conclusão que diz. Temos que ter cuidado, pois atualmente muitos estão apostatando da fé e se deixando levar por doutrinas de homens e de demônios. Para combater os falsos ensinos, o pastor deve conhecer a palavra de Deus e ensiná-la ao rebanho. O pastor e seus auxiliares precisam conhecer as doutrinas bíblicas, a fim de que possam ensinar a sã doutrina. Que o Senhor guarde os ministros e as igrejas dos ataques do maligno, da apostasia desses últimos tempos que antecedem a vinda de Jesus. Então, temos que tomar cuidado. Nesses últimos dias, antes da vinda de Jesus Cristo, muitos estão apostatando a fé, estão abandonando a legítima fé, a verdadeira fé, para seguir aí conselhos de demônios, doutrinas de demônios, ensinos enganadores, falsos mestres. Pessoas aí que são muito simpáticas e que vêm introduzindo ensinos errôneos na igreja, que vêm trazendo falsas doutrinas, que vêm fazendo a igreja se afastar de Deus e não se aproximar de Deus. Prometem um punhado de coisas para as pessoas, fazem as pessoas acreditar que vai tudo bem, que Deus vai resolver todos os problemas. E aí quando Deus não resolve, aí as pessoas ficam decepcionadas com Deus, abandonam Deus. Temos aí também quantos casos de pessoas que têm entrado por um errado, de pecado, homossexualismo e tudo mais, e levado muitos ao engano, muitos têm deixado a igreja nesses últimos dias, seguindo esses falsos mestres. Então os líderes estão aí para ensinar a verdade, para combater esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas, para confrontar esses falsos mestres e ser exemplo. O líder precisa ser exemplo. Para ter credibilidade ele precisa ter exemplo. Ele precisa ser o exemplo do rebanho. As pessoas vão olhar para ele, vão ver se ele tem autoridade mesmo ou não. Ele precisa ser uma pessoa usada por Deus. Precisa ter confirmação de Deus no seu ministério. É só pedir e Deus confirma. Ensine a verdade, combate o pecado e Deus vai usar você. Vai confirmar o seu ministério com sinais prodígios e maravilhas. Vamos orar agora, se você está ouvindo, está assistindo, aproveite a oportunidade. Aceite agora Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você apostatou, você saiu da sua fé, você andou por caminhos aí tortuosos, você achou que estava no lugar certo, você mudou para algum lugar, você achou que estava tudo bem, e você descobriu que onde você estava, estava melhor, era mais certo, mais correto, você achava que era errado, então volte agora. Jesus está esperando você. Volte para o seu lugar. Vamos orar juntos agora. Se você deseja ser curado, receber o batismo dispensando, para você ganhar almas, para você trabalhar para Deus, servir a Deus, vamos orar agora. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, agora essas pessoas se chegarem a Ti, arrependidas dos seus pecados, ó Deus, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, convença-os do pecado, da justiça e do juízo. Escreve seus nomes no livro da vida. Pai querido, que eles entendam a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, que eles possam ser libertos agora, em nome de Jesus. Pai querido, aqueles que se enganaram, de se deixar enganar, ó Pai, aqueles que se afastaram da Sua legítima igreja, traz-os de volta agora. Ajuda-os, Pai, em nome de Jesus, fortalece-os. Ajuda que eles enxerguem agora o verdadeiro caminho e possam, arrependidos, agora se voltarem para Ti, se entregarem totalmente a Ti, se dedicarem ao estudo da Tua Palavra, à oração. Pai querido, aqueles que desejam ganhar almas, capacita-os agora, em nome de Jesus. Vem o Espírito Santo sobre eles agora, capacitando-os com os dons espirituais. Jesus, batiza o Espírito Santo agora, em nome de Jesus, eu te peço. Ora, balaço e granação. Pai querido, eu te peço, em nome de Jesus, derrama do Teu poder sobre essas vidas. Faz maravilhas na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, saia a Deus. Ora, se você deseja que nós estejamos aí na sua igreja, então nos convide. Aí está o endereço, você lê aí, vê o nosso e-mail, tem aí o WhatsApp, tem o telefone. Entre em contato conosco, nós estaremos aí com você. Nós vamos passar agora a nossa agenda para você, para você ver quais as datas que eu já tenho marcado, para você marcar uma outra data. Então nós estaremos aí com você. Aqui, eu moro em Peratriz, no Maranhão, eu posso viajar na sexta-feira à noite, tenho que voltar ou no domingo à noite, ou na segunda-feira, o mais cedo possível, pois eu trabalho em uma empresa aqui para me sustentar. Então, sem os convites, estaremos aí. Aqui tem a TAM, tem a Gol e tem a Azul. E se for perto, nós vamos em nosso próprio veículo. Nós ministramos tanto para a EBD, temos apostilha, fazemos um curso para professores, para os líderes, para os interessados também, todo o povo em geral. Temos também aí um curso para a família, ou para jovens, ou para casais, ou para idosos, ou tudo ao mesmo tempo, um curso para a família, uma festividade para a família. Temos aí ministrado para jovens, culto de jovens, culto de círculo de oração, e sobre missões também, eu fui missionário. Pela graça de Deus, abrimos oito igrejas. Então nos convide, nós estaremos aí na sua igreja. Vamos então à nossa agenda. Dias oito e nove de agosto agora, estaremos aí, se Deus quiser, em Dourados, Mato Grosso do Sul, uma festa de EBD, que esteja lá conosco. Dia quinze e dezesseis de agosto, estaremos aí em Marabá, no Pará, uma festa de mocidade. Dias vinte e um até vinte e três do oito, estaremos aí em Anarindeua, no Pará, no simpósio de EBD. E também estaremos aí fazendo culto para idosos, sábado de manhã, para casais à noite, no sábado, domingo de manhã, escola do Biclo Dominical e à noite, pregação. Dia doze do nove, estaremos em São Luís, para a formatura da minha filha. Dia dezenove e vinte, do mês nove, estaremos aí em Belo Monte, no Pará, uma festa de EBD. Dia vinte e cinco, vinte e seis e vinte e sete do nove, estaremos em Araguaína, Tocantins, no congresso aí de EBD. Nos dias dois, três e quatro do mês dez, estaremos aí em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nos dias dez e onze do mês dez, estaremos aí em Arvalha, Minas Gerais. Dias sete e oito do onze, estaremos aí em Ilhéus, na Bahia, uma festa da família. Dias quatorze e quinze do onze, estaremos em Peritoral, Maranhão. Dias vinte e um e vinte e dois do onze, estaremos em Breves, no Pará. Para o ano que vem, nós temos marcado aí, apenas vinte e cinco, vinte e seis e vinte e sete do mês de março. Estaremos em Guarulhos, São Paulo. Lá no setor dezenove, que é o setor do pastor José Hélio Costa Júnior. Dias quatro e cinco do mês seis, isso de dois mil e dezesseis, estaremos em Hortolândia, São Paulo, uma festa de jovens. Então você viu aí nossa agenda, entre em contato conosco, escolha uma data que não está aí já marcada, e nós estaremos aí com você na sua igreja, se Deus quiser. Vamos então agora ao nosso questionário. Tchau. Tchau.